O tipo é de que eles são mulheres Wester Onde está aquele homem Incrível é o homem Wester Querer Jura em um homem com um filho Wester 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 Guards A Sia Z R Wester Wester Are creativity 10 le Estar An O Wester Again We M Wester Você está espalhado para todo lugar Não para, não pensa, não deixa de merda Não dança, mas pedra sustenta no andar Ali Japão no prêmio na cabeça Se marcas que corta para fazer um colar Montaña que é desgraçado, tudo de caçado Bofo é puteiro, da cima frangasado Trapa nunca nós para ser fracassado Credendo que você está cansado Trapa é masquito Masquito Meste masquito Masquito Trapa é masquito Masquito Take é masquito Masquito Uy está aquele negrão gras Western Union! Pera que é? Malate aquele Western Union Tomando Western Union Capando que estou a Suiza Comer a peças de todo Naked Western Union Oh yeah, oh yeah Aquele Western Union Oh yeah, oh yeah Que é no Western Núñez Oh yeah, oh yeah, oh yeah Western Núñez Oh yeah, oh yeah, oh yeah Outro pesquinha do sul dia Diga no gelo se voe a ferna Baña-me de lá na Western Núñez Paga-te os custos lá de tribunal Mato caga na boca Se buta a mo pobreza Ba-curi-coco que é no Western Núñez Liga-me-la-je Pã-fala-di-grana Dos mil-hero por concerto Dos concerto por semana Por semana Sempre certa a mi nunca te engana Nunca te engana Fala sobre 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 Grana Sobre grana Grana Ganza na minha grana Money Money Nicolau Brainer Nunca te engana Nunca te engana Nunca te engana Fica discreto se voe a ferna Fica discreto se voe a ferna Pag-labanta mileru na Western Union Pag-labanta mileru na Western Union Dapat paga-tudu conta tribunal Pag-paga-tudu conta tribunal Kasi-sta na tribunal Kasi-sta na V-pe-re V-pe-re Unista kilinha aero gras Ti engana Verso V-pe-re Du Du W3 comu eschel de Malhá W3 comu no W3 comu eschel de tä�� de westen union W3 comu westen union Ama a STEM éjecta do sork Então covid ocupe primo fatos todos j 있어요 Yeah o democrat custom W3 comu eschel de bones W3 comu eschel de treaties W4 comu eschel de deuxième W3 comu eschel de défice o 07 o 07 o 07 o 08 o 07 Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Eu tô do best que eu soufrer Eu te juro jamais Juro jamais Eu te juro jamais Juro jamais Juro jamais Juro jamais Juro jamais Juro jamais